Música Meu amor, meu amor É um botão de elevador E qualquer hora você quer voltar Que a qualquer hora quer entrar No meu chameiro, meu estudinho No meu desespero, não te amo, não te quero Eu digo no meu desespero, não te amo, não te quero Meu amor, meu amor É um botão de elevador Meu amor, meu amor É um botão de elevador E você chega a qualquer hora E quer entrar Tá fechado o seu coração Não vou abrir meu coração Não é botão de elevador Eu não vou abrir meu coração Não é botão de elevador Eu amo, meu amor Eu leia aqui, meu amor Meu amor É um botão de elevador Ai, ai, ai Eu não vou abrir meu coração Eu não vou abrir meu coração Eu não vou abrir meu coração